Pega esse tutorial de como bater o pênalti-bol aí Ele vem vindo na velocidade alta, quando ele vai encostar na bola, ele dá a diminuir Nessa hora o goleiro cai igual o bosta, ele dá só um tapinho do lado contrário Ó, a passadinha de ladinho, diminuiu a passada Com fé no pé O Brasil autoriza Roberto Tobar Porra é essa, cara? Cada posição é boa, pé esquerdo, a batida Menor, relaxa, só joga na calma Foi pra onde? Levantou a cabeça, toma Boa, moleque, joga na cabeça, levantar eu faço Porra, matei o goleiro Calma, calma que o bagulho é na leveza Peguei Porra, vai embora, vai até o gol Riascos, rolou o Pikachu Na trave Pode abrir no pé aqui embaixo, tem calma Isso, moleque, ó, que é qualidade Toma, vai pra onde? Toma esse passezinho Porra, vai embora, moleque Tem um no empapê, na cara do gol Na cara do gol Olha a merda aí Perante pros caras, mano Vai pra bola, rascaeta Ó, filha da puta Carinha, vamos apertar, vamos pro Cajutão Peguei Ih, o goleiro tá fora daqui mesmo Olha a risca do meio da rua Vai entrar, vai entrar, vai entrar Ai, meu Deus do céu Ó, ó, quer fazer gra... Eu vou pegar Ih, só para no gol agora, filho Uma batida ali O fã do chão, falta nele Caras, que ela tá vindo quebrando tudo Joga na área Pode dar, pode dar, pode dar Que eu tô entrando sozinho, mano Porra, agora é caixa Vamos, vamos, time Vamos, que hoje eu tô confiante Toma, mano Vai, vai, espalha o time Dica isso aí pra frente, filho Não, dá nem não Caralho, já era Caralho, sorte que os caras ruins Igual eu, filho E aqui, a bola procurando Caralho, parece hospital Só procura doente Nossa saída de bola aqui Perfeição e qualidade, ó Que que cê na ma... Ai, funil Chegou a bola pro Uribe Meu Deus Calma, Pinkford Seria o gol da Copa Cadê, bora que hoje eu tô sentindo a diferença Caralho, vai começar, cara Minha, peguei, peguei Calmo Caralho, goleiro Saiu mal pra caralho o Margin Silva Ó, tem que ser na calma Ó, dominou Levanta a cabeça Toma Tô irritado já nessa porra Abre na esquerda aqui que é sucesso, pai Confia Isso, experimenta Artilheiro da massa Se ele solta canhão O Bruno, tá... O Fute já tá até rolando Cadê, pode dar no pai Dá no pai, é isso Ó, ok, a jogada aqui é certa Ó, vai pra onde? Caralho, fudeu Vai na chance do gol Vai sair o gol do Guerreiro Pra fora Bora, goleiro Pode quebrar aqui no pai Vem ainda, moleque Pega o domínio da Lena Caralho, ninguém viu Menor, pode jogar na área Tem dois entrando sozinhos, filho Jogar é caixa, filho Confia Eu vou levantamento Olha o toque Eu errei a bola, mano Porra, tá faltando só o time daquela Boa, moleque Agora é a hora, filho Ela caiu no Ayrton Experimenta, Ayrton Que porra foi essa, cara? Só se recassar o cinto aqui Ele vai pegar e peguei Agora eu vou até o gol Meu Deus do céu, cara Pé esquerdo Defende Keilin Porra, do jeito que o pai gosta, filho Vou até o gol Bruno Henrique Calvo Vai pegar não, porra Quero ver Pega um homem, caralho Só faz G, moleque Olha o Bernardo Bate pro gol, Bernardo Se virar no pai Eu mato no peito E mando o Rami Rodrigues Daqui nele, hein Ai, carica Toma Caralho, moleque Não corre Corre, careca Filha do aputo Meu Deus do céu Caralho, já era Agora tomamos Pra ele, Pedro Pra fora Muito ruim Hum, jeito que o pai gosta Se deixar eu botar na frente Já era Ai, caralho Foi parar lá no Asguasuf Pode jogar no peito Seu pai Nice Vou até o gol agora Tá aí Não, caralho, mano Agora é a hora, moleque É isso Rola pra baixo Rola pro meio Faz Mano, olha o tanto de gente Tindo em cima da bola, cara Ai Pega Caralho, goleiro Travigo, goleiro saiu muito mal O Milton Rafael saiu mal demais Ah, mano, tomamos Porra, olha isso, mano O time não tem zaga, cara Ai, deu um bote errado Pode bater de primeira Cadê? Abre aqui no pai Aqui embaixo É? Joga aqui Tô sozinho, moleque Não Pode dar Olha só o Davidson Roubando a bola O David O bateu pro Vamos acordar, time Que isso, cara? Dá só um tapinha pra trás Caralho, é gol, filho Todo mundo no Premiere Gabriel E agora, e agora Gabriel bateu Pra fora Ah, mentira, mano Mano, bagulho É só levantar a cabeça E jogar no pai Que eu tô sozinho Vem, 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 vem É pro James Milner Da Liga de fundo Cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren GOOOOOOOL Vem, goleiro Pode dar no pai Isso Olha o drivzinho de corpo Vai pra onde? Porra, aqui é qualidade, filho Olha o toquezinho virando a cara Mano, tá faltando time Só acertar a marcação, viado Pega essa porra Deixa eu chutar, não Vejo o levantamento Que bora perigosa Pintou na edificação Só fazer o gol Faz o gol Agora É isso Ele passa igual trator É o Hulk paraíba Nosso melhor jogador Ele passa igual trator Ah, agora eu quero ver, filho Posso perder esse gol aqui? O Kido Acelerou pra fazer Foi o Nandinho Sai o gol Não bateu Ô, Bruno Aperta aqui Aperta comigo Vem que ele vai Ai, já é MÁUS O KID Mano Que porra é essa, cara? Bota, bota na frente Bota na frente pra mim Vem, vem, vem Isso, moleque Caeta de novo O arco e a flecha Gabigol Defendeu Essa vaga da torcida do Flamengo É pro Gabigol Pode ficar só Que eu vou botar na cara do gol, filho Vai Arrascaeta por dentro Pro Arrascaeta Bateu GOOOOOOOL Abre aqui embaixo Abre embaixo Não Vem embaixo Vem embaixo Que você é na cara do gol, mano Vai dar nome Tão cansadão, mano Caralho, mas eu quero uma Ai, já era Vai ter o gol, filho Não, viado Eu errei o botão Joga no pai no meio aqui Eu tô entrando sozinho Agora eu dei segundo o homem Ah, mentira Hum, agora fudeu Contra-ataque dos caras Saiu Quebrou, velho Pra fora Se abrir no pai Eu vou até o golfe Pô, agora fudeu Ah não, mano O cara do meu time Tirou bola do meu pé, cara Puta que pai Só apertar Apertar ele espeida Aperta aquele espeida Aperta aquele espeida Ih, ganhei O pavo Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol GOOOOOOOL Vem, Guilherme Posso soltar no pai Solta, solta Vai dar nome Solta no pai, cara Não vai dar Solta a bola Olha lá Não tem um refinado Deu fazer graça Vai, entra Entra todo mundo Isso aqui é a teleguiada Levantamento Olha o gol de Pintona de ficação Vem, vem, vem Que agora flui um, dois Flui um, dois Pô, isso aqui é o futebol arte Ninguém pega nunca É imparável Olha a merda aí Pena tipo os caras, mano Puta que par... Com fé no pé Vem, vai constrói a jogada aqui de trás Ai, caralho, fudeu RAPAIL VAS RAPAIL VAS GOOOOOOOL MUÉ QUE RUO DO CARACHA Pô, agora fudeu Abriu a porteira Tomamos de novo Bom levantamento Eu tô aqui Eita o a foda do caralho Ai, continua, velho Pô, mas é assim que eu tava precisando Só para dentro do gol Meu Deus, cara É MUITO RUIN Como é que ela vem? Ela procura, filho Pega o pai que eu quero ver agora Só fazer, moleque Ah, não, cara Bagulho é apertar aqui Não deixar de tocar a bola É isso, moleque Porra, só faz Nandinho acelerou Pra fazer Foi no Nandinho Saiu o goleiro Bateu Ah, puta que o pariu Vai na área, vai na área Sobe todo mundo Sobe todo mundo Que eu vou jogar Só fazer AVE LEVANTAMENTO BODE O BODIN Ah, mano, não é possível, cara Pô, só quero uma bola, filho Você que já era? Quer uma bolada, filho? Toma Ah, tá de sacanagem Porra, agora vai Ó, a bola já procura Vou até o gol Quero nem saber, filho Ai, caralho Faz Porra, tá faltando só o time Tocar a bola Agora fodeu Segura o ano Tô com uma batida ali Fui PENALTI Não, mano Nessemogolaço, viado Puta que pariu Calma, isso aqui é no talento É a bola pra um lado O goleiro pro outro E que sou um arroio Bateu DEFESA SERVE DE QUEM Ah, nas corridas Tu não pega nunca, filho Duvido Toma esse balão Vai pra onde, filho? Só apertar, só apertar Aquele espelho Olha lá, falei Vai pra onde? Ai, caralho Só corre, moleque Faz lembrada Fazer gracinha, eu vou pegar Eu vou dar a cair Ih, o goleiro tá fora do gol Vai tomar daqui, filho Ele joga a bola batida ali longe Olha o gol Quebra no pai, goleiro Quebra no pai, pode Ah, peguei pra caralho Haha, gol Não, a torcida dá o show Pode ler O arco e a flecha Gabigol Bora Bora, bora Bora, bora Fecha isso aqui direito Porra, tomar gol de falta Agora é sacanagem Atenção Ronaldinho Bateu Gol O segredo do esqueteio é ficar sempre o segundo toque A bola sempre sobra, mano Ó, pega a visão Fez o levantamento O Rodrigo O toque Rafael Vaz Meu Deus, mano Esse gol não sai nunca Tá que pariu Só apertar que os caras entregam Ó, ó, ó Olha lá Toma, filho É caixa Recebe Vai pra cima da marcação Gustavo chegou O pé esquerdo Por cobertura Gol Porra, agora é a hora Se não sair agora Não sair nunca mais Vai pra onde? Porra, muita classe, filho Porra, faz, moleque Cruzado é Denilson Subiu a bandeira Subiu a bandeira Ah, vai querer fazer graça Ai, peguei Já era, filho Ganhou Ganhou, sai Gobe Pode pintar o gol Vai, passou Sai, sai, sai Sai, que é sem mim Agora eu quero vir pegar Cara venci, eu quero venci Cara venci, eu quero venci Eu quero venci Cara venci, eu quero venci Eu quero venci Eu quero venci Eu quero venci O bom imão bateu GOOOOO GOOOOOOONG